Atenção gente, domingo já é eleição. Muita gente ainda tem dúvida, posso, preciso levar o título? Tem o e-título, tem que levar documento? Não tem. Pode ser qualquer documento com foto? Não pode. Meu filho, minha filha, Paty, você vai ver. A Beatriz vai querer entrar junto, apertar lá o botãozinho e tal. E aí, pode, não pode? A gente quer saber de tudo isso. São muitas dúvidas, né Manu? E já tá aí, né? A eleição já é no próximo domingo, dia 5 de outubro. E pra esclarecer todas essas dúvidas, a gente tá aqui com o chefe de zona eleitoral, que é o Breno Prado. Breno, bom dia. Vamos começar perguntando em relação aos documentos, né? Antigamente a gente tinha que levar documento pessoal, físico, hoje em dia a gente já tem o e-título com ele. Precisa levar documentação ali física também? Bom dia. Bom dia. Bom, se o eleitor tiver o e-título, ele não precisa de levar nenhum outro documento, basta o e-título. O e-título, ele é o suficiente, ele tem a foto, ele tem o local onde ele vai votar e ele tem o número do título. Se eu apresentar só um documento pessoal também, ou físico ou digital, vale? Desde que esse documento seja oficial com foto, ele vale. Basta isso. Agora, a gente recebeu uma pergunta, inclusive, de uma telespectadora, a Adriana, dizendo o seguinte, ela pode levar a filha junto com ela ali na hora da votação? Criança pode ir junto, independente da idade? Criança não pode entrar na cabine de votação. O fato é que a criança pode violar o sigilo do voto. Ela pode ver em quem a mãe ou o pai votou e aí pode contar. E é justamente para isso que serve o sigilo, para justamente assegurar que ninguém saiba em quem o eleitor votou. Mesmo sendo uma criança de colo? Mesmo sendo uma criança de colo. É importante deixar isso claro, porque aí a gente envolve até outros riscos. Às vezes a criança esbarra em alguma coisa e pode causar até um machucado na própria criança, um acidente ali na hora. Então, é importante evitar. Ainda falando desse momento de votação ali da cabine, muita gente leva o celular, né? No momento da votação. Como que fica? Lembrando que é crime você entrar na urna com o celular também, né? Exatamente. Não pode levar nenhum tipo de equipamento eletrônico para dentro do ambiente ali onde está a urna eletrônica, né? Na cabina. Então, tem um local na sessão onde a pessoa que... Todo mundo usa celular. Então, a pessoa chega, deposita ali o celular, vota na cabina, sai, pega de novo o celular e pode sair. A gente tem uma pergunta do estúdio. Mano, pode fazer que eu repasse aqui para o Breno. Tá bom. Eu queria perguntar para ele o seguinte, porque eu tenho o e-título, mas o meu e-título não tem foto. Acredito que na hora de ler a minha foto deu algum erro. E aí, então, eu preciso de levar um documento com foto, certo? A Mano disse o seguinte, ela tem o e-título, mas não tem a foto. Na hora de renovar, deu algum erro. Ela precisa, então, levar um documento com foto. Precisa. Nesse caso aí, ela precisa do documento com foto. Não precisa ser o físico, pode ser um documento digital ali no celular mesmo. Exatamente. Pode ser a CNH digital, pode ser qualquer documento digital, desde que tenha foto. Agora, em relação à boca de urna, né? Vamos lembrar que o que não pode ser feito, o que que pode? Eu posso ir com adesivinho ali, uma camisa do meu candidato, não posso? Como que funciona? É, o eleitor pode fazer qualquer tipo de manifestação silenciosa e unitária, seja, desde que seja só com ele. Ele não pode fazer aglomeração, ele não pode distribuir material para outras pessoas. Então, a manifestação da opinião dele tem que ser só dele. Ele não pode chegar em nenhum local, em nenhum local da cidade, né, inclusive, e fazer aglomeração, distribuir panfleto, distribuir qualquer tipo de propaganda. Mas ele pode, sim, voltar com a camiseta, com o adesivo, que é até mais simples, né, o adesivo no peito, não tem problema nenhum. Mano, tem mais perguntas? Pode fazer, Mano. Duas perguntas. Para quem não lembra, né, os números, pode levar o papelzinho anotado e, já que não pode entrar na cabine, se você tem o e-título, por exemplo, você vai mostrar lá para a pessoa e vai deixá-la no cantinho e entrar na cabine para votar. Então, você não vai poder levar a colinha no telefone. Pode levar numa colinha de papel. E outra coisa, em tempos de rede social, mandar mensagem no grupo de WhatsApp pedindo volta ou falando esse é meu candidato e postar nas redes sociais. Pode no domingo ou isso só pode até sábado? Boa pergunta. Mano, duas perguntas. Pode levar a colinha com o número dos candidatos? Vou deixar você responder essa e já passo para a segunda. É, a colinha, ela não só pode como deve. Ela vai auxiliar o eleitor. Às vezes, na hora, a gente se atrapalha com o número. Então, é importante levar a colinha, sim. E não pode deixar a colinha lá na urna. Então, ele leva a colinha, vota em primeiro no vereador, depois no prefeito e guarda a colinha novamente. Em tempos de redes sociais, eu posso divulgar em grupo de WhatsApp no domingo ali o meu candidato para a turma poder votar? Posso postar ali, por exemplo, no Instagram também o meu candidato? Ou isso não é permitido? Não. A propaganda eleitoral no domingo, ela é proibida em qualquer tipo de... Em qualquer local, em qualquer... Independente de ser no ambiente virtual ou no ambiente físico, né? Então, não pode. Inclusive, a propaganda, durante o período eleitoral, ela é... Se ela for irregular, ela não necessariamente é crime. Mas, no dia das eleições, ela é crime e passível de prisão em flagrante. Quem está com o título irregular, tem como agora, na reta final, regularizar ou já passou o prazo, mudar também de local de votação? Não dá tempo mais? Não dá tempo mais. Agora, as urnas já estão todas lacradas, os nomes dos eleitores já foram para essas urnas. Então, realmente, quem não está com o título regular, não poderá votar nas próximas eleições. Manu? Uma última pergunta aqui, porque, por exemplo, no meu e-título, lá consta a zona, né? Consta a sessão, mas eu não lembro cadê meu título. E no e-título não tem o endereço. Onde que eu consigo jogar lá para poder saber qual é o endereço daquela determinada zona? Sobre as consultas, a Manu quer saber como eu consigo o endereço de onde eu vou votar? Porque, às vezes, tem a numeração ali, mas eu não lembro o endereço, dá para fazer a consulta? O melhor caminho é através do e-título. Baixe o e-título no seu celular e lá você vai ter não só o local atualizado, porque, às vezes, acontece de mudar, de um colégio que está em reforma, né? Então, a gente vai ter o local atualizado, mas também o GPS ensinando como ele chegar lá. Caminhando ou de carro, ou de ônibus, ou no transporte público, é o sistema de navegação comum. Então, o seu e-título pessoal já vai te dar o endereço correto ali, rua, quadra, setor, tudo isso. Exatamente. E a melhor forma de chegar naquele lugar. Agora, se a pessoa não tiver o e-título, ela pode entrar na internet, tem, ou no 148, ligar no 148 e perguntar, que o atendente também vai informá-lo. No internet, site do TRE? No site do TRE. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, Manu. A gente sempre tem eleições e sempre surgem muitas dúvidas, né? Acredito que deu para esclarecer muita coisa para o pessoal de casa. O site TRE também tem muita informação, é só acessar lá para poder tirar qualquer dúvida também. E daí, muito obrigada mais uma vez, Breno, e eu volto com você no estúdio, Manu. Obrigada, Pathy. Obrigada, Breno, pela participação aqui, pelos esclarecimentos. Acho que a gente tirou todas as dúvidas. Tendo mais dúvidas, a gente vai mostrando aqui ao longo da semana para você. O importante é você estar preparado, analisar todas as propostas e, claro, comparecer no dia da votação para cumprir ali o seu direito. Mais do que uma obrigação, é um direito de todos nós.